A Organização Mundial de Saúde avisa que o mundo está muito perto do fim da pandemia de Covid-19. Na última semana, o número de mortes foi o mais baixo de sempre. São as melhores notícias desde março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 se instalou no mundo. As palavras são do líder da Organização Mundial da Saúde. Na semana passada, o número reportado de mortes associadas à Covid-19 foi o mais baixo desde março de 2020. Nunca estivemos tão perto do fim da pandemia. Ainda não chegámos lá, mas o fim está à vista. Por estarmos perto da meta final, Tedros Adhanom deixa o aviso de que é preciso só mais um pouco de contenção. Se não aproveitarmos esta oportunidade, corremos o risco de ter mais variantes, mais mortes, mais perturbação e mais incerteza. O anúncio foi feito na Conferência de Imprensa da Organização Mundial da Saúde desta quarta-feira, onde também o boletim da varíola dos macacos foi positivo. Há uma tendência de descida de casos, mas o organismo pede que os países não baixem a guarda.